No início da semana, o corpo de um homem com aproximadamente 40 anos foi encontrado em um matagal, no Jardim Batel, em Maringá. Essa vítima está sem reconhecimento ainda, não tem reconhecimento. Sim, foi colhido prova técnica, no que tange a impressões digitais, para um confrontamento do Instituto de Identificação do Paraná. Mas até então, no ML, familiares ou pessoas conhecidas dele não compareceram para que pudesse fazer um reconhecimento e dizer que se trata de fulano e tal. Isso também traz uma dificuldade para a polícia, mas as investigações estão sendo realizadas em torno dos fatos, buscando saber não só quem seria essa pessoa e também o porquê realmente se viu esse crime. O delegado fala sobre as hipóteses mais prováveis para o crime. Falamos com a hipótese de droga, por quê? O local é propício, é tido como local de consumo de droga. Se trata de, próximo a um córrego, no meio de um mato, uma clareira cheia de bituca de cigarro e latas de cerveja utilizada para o consumo do crack. Então, são pontos realmente utilizados pelos drogados, buscando burlar a ação não só de terceiras pessoas, como também da polícia. O homem foi morto com golpes de tesoura e pauladas, o que já foi confirmado por laudo do Instituto Médico Legal de Maringá. Um objeto contundente, né, que ele atingiu o couro cabeludo, a cabeça e, consequentemente, perfuração no tórax ou no abdômen, provavelmente provocado por uma tesoura que foi encontrada próximo a ele. A vítima permanece ainda sem identificação no IML, o que também prejudica o trabalho policial. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL